Olá, bom dia. Hoje o RTTV veio à Câmara Municipal de Cuiabá para uma entrevista especial com o presidente da casa, Júlio Pinheiro, do PTB. Então aguardo você logo depois do intervalo para conferir a íntegra desse bate-papo. Até daqui a pouco. A Dengue Olá, o Assembleia Notícias está no ar. Neste ano, a Assembleia Legislativa tem importantes projetos na pauta de votação, começando pela Lei de Eficiência Pública e a criação do Fundo Unificado de Previvência. A Assembleia Legislativa irá priorizar a análise e votação da mensagem do governo referente à reestruturação do MT Saúde. A Comissão de Infraestrutura da Assembleia recebeu do CREA os laudos das obras da Copa, que apontam deficiências e falhas em algumas obras e serão encaminhadas a ser Copa para providências. Os documentos serão entregues aos demais órgãos fiscalizadores. Esse acompanhamento tem que ser feito, sim. Tem que ficar em cima, fiscalizando. E quanto mais terminar, quanto maior, melhor para nós, para todo mundo. Tem que ter alguém para olhar e eles estão aí para fazer isso aí. Tem que trabalhar. O Assembleia Notícias volta a qualquer instante. Até lá. De volta com o RDTV e ao lado do presidente da Câmara de Cuiabá, Júlio Pinheiro, do PTB. Olá, bom dia, presidente. Obrigada mais uma vez por nos receber aqui na Câmara. Bom dia e espero que tenha uma ótima semana e dou a sua disposição. Presidente, então vamos começar falando sobre os principais desafios. Quando o senhor assumiu a casa agora, pela segunda vez, a dívida de 8 milhões, a necessidade de demissão de diversos comissionados. Foi difícil tomar essas decisões? Ainda está sendo muito difícil. Nós fizemos um levantamento prévio, descobrimos um déficit inicial de 8 milhões e aí, quando aprofundou-se de vez isso, isso chegou a 10 milhões de reais. Por quê? Porque nós descobrimos um parcelamento do Cuiabá prévio que não estava sendo pago, descobrimos uma dívida com o INSS na ordem de 800 mil reais que não tinha sido pago, descobrimos que 300 mil reais de imposto de renda não havia sido pago, enfim, uma série de outras questões que chegou a 10 milhões de reais. E aí, nós estamos tentando equacionar isso. É um ano muito difícil, tenho certeza que nós vamos ter muita dificuldade, mas nós vamos superar. Esse déficit, esses problemas encontrados pela administração do senhor nesse momento, acredita que tenha sido em razão da má administração anterior ou não é um acúmulo de dívidas de outras gestões? Não, eu quando entreguei a presidência ao vereador João Emanuel, eu entreguei à Câmara em dias todas as contas pagas e 376 mil reais em caixa. Nós elaboramos um novo orçamento e eu não posso dizer o que houve, se foi por parte do vereador João Emanuel, se foi por parte da equipe do vereador João Emanuel, ele pode muito bem ter delegado a equipe dele, ambos os poderes, né? E a equipe não ter correspondido, não saber no que é a gestão. Então, eu não posso prejudgar e aí o Tribunal de Contas, o Ministério Público está cuidando disso. E os órgãos de fiscalização e controle, foi mais difícil assumir agora ou da primeira vez que o senhor assumiu? Com certeza dessa vez, eu não estava preparado para tudo isso, tá? E acabei assumindo que um grupo de 13 vereadores nos procurou, viu que nós fizemos uma excelente gestão, nós fizemos uma excelente gestão e pediram que eu desse sequência a esse trabalho. Eu, como sou homem de grupo e não tenho medo de desafio, aceitei a questão de assumir a presidência, mas não imaginava que fosse tão difícil. A gente percebe que aqui na Câmara muitas questões estão sendo judicializadas. Os vereadores, seus colegas, têm procurado a justiça para transcorrer os assuntos que são daqui da Câmara inicialmente. Há exemplo da CPI dos Maquinários, há exemplo do próprio afastamento do João Emanuel, os trabalhos da Comissão de Ética que executa esse trabalho dentro da Câmara. Como o senhor avalia essa judicialização das ações da Câmara de Cuiabá? Bom, isso é uma nova tendência que surgiu na Câmara. Na minha gestão anterior tinha aqui a arapongagem. Eu cheguei falando isso e acabei com isso. Aqui na Câmara você tinha que ficar olhando os cantos com medo de ser filmado. Quando eu assumi aqui, eu acabei com a indústria da arapongagem. E essa gestão que começou, começou essa demanda judicial. Lembro bem que no primeiro dia de gestão dessa nova legislatura, entraram com um adim num projeto de lei que nós votamos na íntegra, na íntegra, 100% legal e entraram com um adim pedindo para suspender o reajuste da planta genérica. Entendeu? E conseguiram eliminar. Ali começou a indústria da judicialização. Mas a minha gestão, isso com certeza, cada dia que passa, está se eliminando isso. E vamos debater as questões legislativas, a questão nossa aqui interna e aqui dentro mesmo. Não tem porquê a justiça intervir. Aqui um parlamento é independente. Acredita que seus colegas têm internalizado essa nova tendência de deixar de judicializar as questões da Câmara? Exatamente. E até porque, na realidade, quem usou muito dessa estratégia, vamos dizer assim, foi o ex-presidente. Exatamente. Usou para não deixar sair as CPIs que tinham contra ele. Usou para não deixar prosseguir a CPI dele, que está aí, da Comissão de Ética. Usou isso para tentar, junto ao público, não ter o reajuste da planta genérica. Então, o grupo, a casa em si, não está voltada mais para isso. Tenho certeza que a coisa vai evoluir e muito bem esse ano. Uma das discussões que também tem fervilhado aqui na Câmara de Cuiabá é a questão da concessão da água e esgoto de Cuiabá. A qualidade dos serviços prestados pela CAB Cuiabá. O senhor continua com o seu posicionamento em relação à concessionária ou não? Eu sou a favor da concessão. Eu tive a oportunidade, quando eu estava na prefeitura, de assinar e encaminhar para a Câmara com a concessão. Fiz e faria tudo de novo. Fiz pelo bem dessa cidade. Cuiabá vai fazer 300 anos, entendeu? E é um absurdo. Você pega a Sanecap, já tivemos aqui nessa casa, várias questões levantadas, várias CPI. Aqui tinha a indústria do caminhão-pipa, a indústria de tudo que você imaginar. Comprava a tubulação de manhã, à tarde você ia no almoxerifado da Sanecap, você não achava mais um tubo. Caminhões, pneu para caminhão, você nunca achava. Enfim, era uma indústria da malandragem, entendeu? Tinha a máfia da seca, a máfia do manobrista. O manobrista, em determinada região, que tinha muito prédio, ele não abria o registro para ir a água lá. Aí já vinha a máfia da seca atuando, por tarde vinha a máfia do caminhão-pipa. Não tinha nunca entrou, entendeu? Deu um desmando. Fiz com a maior, absoluta tranquilidade, pensando no bem dessa cidade. Entrou a CAB. Se a CAB está prestando um bom serviço ou não, a gente está acompanhando. Tem até uma CPI em andamento. Só que nós temos que entender que a CAB tem um contrato. Esse contrato tem que ser cumprido. E ele tem prazo de vigência. Ainda não deu tempo. Não deu tempo. Tem três anos para ser cumprida essa primeira fase. A fase da universalização da água. Então, como que eu vou executar a CAB? Sendo que ela tem um ano e meio de contrato, ela pode muito bem falar que esse primeiro ano e meio, ela estava se estruturando. E o último ano e meio, ela fazia tudo o que precisa. Então, temos que aguardar o fim desse prazo. Então, você tem que ficar vigilante. Então, chegar ano que vem, se eu estiver na Câmara, se eu estiver com o Presidente, eu sou o primeiro a mandar romper o contrato com a CAB. Faça-se uma outra licitação, venha um outro concessionário. Isso eu não tenho dúvida, eu não tenho medo, eu não tenho preocupação. O que eu quero é o bem dessa cidade. Agora, como que eu vou executar um contrato que está em plena vigência? Eu acho que essa CPI, no meu ver, ela foi precipitada. A hora de fazer ela, não era agora. Depois que terminasse. Era em 2015, em maio de 2015. Quando encerrou-se os três anos que era para universalizar a água. Aí não tinha desculpa. Não tinha que se discutir. Fica a CAB ou sai da CAB. Alguns dos seus colegas têm usado a tribuna para criticar a atuação da AMAIS, que é a Agência Reguladora dos Serviços Prestados pela CAB. Como o senhor tem avaliado esse tipo de posicionamento mais duro relacionado à AMAIS? A AMAIS, ela faz o papel dela. Cumpre bem o papel. Ela cobra, está vigilante, encaminha as solicitações para a CAB. Agora, é aquilo. Você fica limitado. E tenho certeza que a AMAIS está cumprindo o seu papel. Vamos aguardar o desfecho dessa CPI para ver o que a gente vai encaminhar. Mas qualquer decisão, nesse caso, é prematura. Por quê? Porque tem um contrato. Houve injeção de recursos em Cuiabá. A Prefeitura, se quiser romper esse contrato, tem uma multa pesadíssima. Então tem que aguardar. Tem que aguardar. A CAB tem sido colocada como vilã, em alguns casos, das obras da Copa em Cuiabá. O senhor foi uma das pessoas, uma das autoridades que criticou muita parte dessas obras porque não funcionaria, não chegaria a serem concluídas. Continua com esse posicionamento? O VLT, por exemplo, o senhor falou que não acreditava que andaria pelas ruas de Cuiabá. Mas é grande. No entanto, até agora, a gente realmente não tem nem os maus que eles estão colocados. Hoje, eu que quero bem nessa cidade, eu me sinto bem à vontade hoje, com muita tranquilidade, de falar que eu tinha 100% de razão. Que o caos não estabeleceu 100% ainda. Cuiabá vai ser motivo de piada nacional. Hoje, eu torço, sou o maior devoto dessa Copa. Eu torço que, pelo menos, as trincheiras e os viadutos fiquem prontos. Que vai ser o maior vexame da história de Cuiabá. Pelo menos as obras de mobilidade urbana. Quem acha que vai ter turista em Cuiabá está redondamente enganado. Eu não creio que ninguém venha aqui. Porque como que você prende o turista na cidade? Em meio a tantas horas. Em época de Copa do Mundo. Primeiro ponto que você tem que pensar. Que os times vêm com 30, 45 dias de antecedência para treinar. Treinar aonde? Os cortes não vão ficar prontos. O centro de treinamento. Cadê, secretário? Cadê, governador? Treinar aonde? O turista vem, fica aqui 30, 45 dias, acompanhando seu país, seu time. Acompanhando os treinamentos. Repito, treinar aonde? Quando a CECOPA coloca, o que eu falei da CAB, até da própria CEMAT, como vilões em casos específicos de obras. Acredita que seja uma desculpa ou não? De fato, isso pode ter acontecido? Não é 100%, é 200% de desculpa. E vai surgir outras. Daqui a um dia, é São Pedro. São Pedro que vai ser o culpado. Está chovendo muito, a culpa é de São Pedro. Entendeu? Daqui a um dia é Júlio. Júlio falou, jogou praga. Alguém tem que pagar alguma conta. Pra justificar o atrante. Mas a incompetência das obras está aí, está claro. Inaugura a obra de manhã, à tarde está fazendo a emenda. Nunca vi isso na minha vida. Então, eu torço, como bom Cuiabano, como bom Matur Vicenço, eu torço. Que as trincheiras, a mobilidade urbana, fique pronto. Senão, pelo amor de Deus, vai ser o maior vexame da história de Cuiabano. Presidente, a gente vai a um breve intervalo. E na volta a gente continua o nosso bate-papo. E você fique com a gente. O destino pode ser tentador. Mas essa viagem não tem volta. Todos os anos, milhares de pessoas são iludidas com propostas de trabalhos tentadoras. Duvide sempre de oferta de emprego fácil e lucrativo. Tráfico humano. Não embarque nessa. Dê um sim. Diz que sem. O câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros. E mata. Durante o verão, na piscina e na praia, os cuidados devem ser redobrados. Câncer de pele. O sol deixa marcas que você não espera. Previna-se. Nunca um governo fez tanto para Mato Grosso em tão pouco tempo. A Avenida da Feb está interditada parcialmente no sentido Várzea Grande e Cuiabá, no trecho do quilômetro zero. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br A violência sexual contra a criança e o adolescente é uma prisão onde o condenado é a própria vítima. E a sentença dura a vida inteira. Denuncie esse crime. Só assim vamos libertar o futuro de muitas crianças. TV Allen Castro Até 2015, Cuiabá deverá ter quatro UPAs em pleno funcionamento. A primeira, implantada na Morada do Ouro, já fez 90 mil atendimentos nos seis primeiros meses de funcionamento. A próxima a ser inaugurada é a UPA do Pascoal Ramos. A previsão é que a obra seja entregue até o fim deste ano. E as licitações para a contratação das empresas que irão construir as unidades do Jardim Dedlon e do bairro Cidade Alta estão com datas marcadas para os dias 6 e 10 de março. 32 pessoas foram contempladas no primeiro sorteio da Nota Cuiabana 2014. Elas vão dividir um prêmio no valor de 45 mil reais. Os ganhadores foram conhecidos a partir de sorteio da Loteria Federal. Este ano ainda serão distribuídos 370 mil reais em prêmios, divididos em seis sorteios, sendo dois especiais, um no aniversário de Cuiabá em abril e outro no Natal. Para participar, cadastre-se www.notacuiabana.com.br e exija a nota fiscal sempre que for pagar por um serviço. Prefeitura de Cuiabá, junto com o Cidadão. De volta com o RDTV e ao lado do presidente da Câmara de Cuiabá, Júlio Pinheiro, do PTV, para um bate-papo aqui mesmo na Casa de Leis Cuiabana. Antes do nosso intervalo, a gente falava sobre obras da Copa, concessão da CAB, e desafios dessa nova gestão. Agora vamos avaliar o Executivo Municipal, presidente. Acredita que a gestão Mauro Mendes está a contento daquilo que o senhor esperava? O prefeito Mauro Mendes está fazendo um trabalho e esse trabalho vai ter uma repercussão boa, positiva, lá na frente. Ele está dando encaminhamento a alguns projetos do ex-prefeito de Galinho, um projeto que deram certo. Por exemplo, Poeira Zero. Com outro nome agora? Veio com outro nome, mas o projeto que deu certo, que são os novos caminhos. Então, a tendência é o prefeito Mauro Mendes continuar a ter um crescimento na sua popularidade e acredito que está no caminho certo, ajustando bem a máquina. Ele continua com esse ajuste fiscal que começou na gestão do ex-prefeito Chico Galinho. Para você ter uma ideia, quando o Chico Galinho assumiu a prefeitura de Guiavara, a receita do município era R$ 800 milhões, o orçamento do município. Chico Galinho entregou com R$ 1 bilhão e R$ 300 milhões. Você vê o quanto que evoluiu. Isso mostra que o PTB, que o Chico Galinho é bom gestor. O PTB tem mania de gestão. Não só lá na prefeitura, eu quero vender meu peixe aqui. Eu também me considero um bom gestor. Então, acredito que o prefeito Mauro Mendes está dando sequência nesse trabalho e com certeza, cada dia que passa, ele vai sair muito melhor da sua gestão. O senhor citou dia desses aqui na Câmara de Cuiabá, ou acompanhando a sessão, chamou a atenção do vereador Dilmar Alencar, também do mesmo partido, da possibilidade de rever a questão de ser situação, de ser base do governo Mauro Mendes ou não, uma vez que o PTB teria recebido muitas críticas de colegas daqui da Câmara do PSB. Acredita que é necessária essa revisão de ser situação ou não da gestão Mauro Mendes? A gente tem discutido muito isso. Eu tenho um companheiro aqui da casa, que é do PSB, um caso específico que eu vou dar a mão, que é o vereador Adilson Levante. Eu acho que ele está na contramão do processo. Toda vez que vem a tribuna, ele critica a gestão do PTB, critica o PTB. E a gestão do prefeito, o prefeito Danilo. E aí fica uma coisa ruim. Se nós somos base, e vem uma pessoa que é da base criticar a nossa gestão, como ele tem feito, não dá para entender. Dá a impressão de um racha. Dá a impressão de racha. Então qual o sentido de nós estarmos na base? Coloquei isso pessoalmente, eu sempre falo de governo. Nós vamos continuar na base e vamos bater na gestão Mauro Mendes. Não, não pode. Mas que tipo de base nós somos? Então, o PTB foi bom na hora de dar o mandato para o PSB, porque a prefeitura, a máquina da prefeitura, o PTB, é que fez a diferença nessa eleição. 10 mil votos, o PTB entrou e decidiu a eleição. Então, que aliado que nós somos? E qual foi a resposta do secretário de governo? A gente vem discutindo, a gente vem discutindo. E eu, o vereador de Demário, o próprio vereador Leonardo, nós estamos conversando com o ex-prefeito Danilo, nosso presidente da diretora regional. Enfim, a gente tem que conversar, mas alguma coisa nós temos que decidir. A bancada do PTB aqui na Câmara de Vereadores, o senhor acha que tem sido satisfatória as atividades atribuídas a ela? Acredito que sim. Acredito que o vereador de Demário tenha feito um bom trabalho. O vereador de Demário, dentro das suas possibilidades, por ser líder do prefeito, também vem fazendo um bom trabalho. Eu estou tentando fazer o máximo que possa para conduzir bem a casa. Eu acho que o PTB está indo no caminho certo. Agora, nós não podemos ser criticados sem o dentro da base. Críticas não vêm somente da base, tem a questão da oposição declarada à gestão Mauro Mendes, colegas de outros partidos, como o PT, até o próprio PSDB. Críticas muito relacionadas à saúde e à educação. Como o senhor avalia esse tipo de crítica? Acho que tem sido usadas mais como medida eleitoreira ou não? Elas têm fundamento? A crítica aqui é importante. Eu quero citar o exemplo aqui do vereador Ricardo Saad. Ele faz crítica contundente e crítica que, no meu ver, é construtiva. Serve de exemplo para o gestor tomar cuidado. Ele não faz crítica por fazer. Então, às vezes, mesmo ele está em uma situação de base, ele tem essa liberdade de fazer as críticas dele, principalmente na área de saúde, que é a área dele, é o foco dele. E ele faz crítica e, no meu entender, são críticas construtivas. Eu acho que o executivo, o secretário que está na parte, ele tem que ter esse cuidado e absorver e não levar isso para o lado pessoal. A gente quer que a prefeitura sente. Presidente, vamos falar um pouquinho, comparar as gestões Mauro Mendes e Galinho. O senhor chegou a te citar que muitas das coisas que o Mauro Mendes tem feito são continuidade da gestão do ex-prefeito Galinho. No entanto, em pesquisas realizadas em 2012, logo que o Galinho estava saindo da gestão, ele foi muito criticado e, muitas vezes, rejeitado pela população cuiabana. Acho que ele cometeu algum tipo de injustiça à gestão Galinho? Não. Não. Geralmente, é assim mesmo. O Chico Galinho, o PTB, herdou um fardo muito grande do PSDB, que vinha aí 18, 20 anos no comando de Coelho. Então, você está herdando aí um fardo muito grande. E a gestão do ex-prefeito Rio de Janeiro não vinha bem. Tudo isso absorveu o Galinho. Galinho veio num ritmo de colocar a casa em ordem, num ritmo de austeridade. Então, tudo aquilo que tem de mudança gera resistência. E Galinho disse muito não. Disse o contrário, muito interesse. Por isso, o desgaste. Mas, ao mesmo tempo, prova que ele estava certo. Cuiabá hoje tem uma nova fase, um novo ritmo. Cuiabá hoje tem recurso para ser investido. Então, esse avanço de Cuiabá, ele realmente iniciou na gestão do Chico Galinho. E todas as medidas que, às vezes, é descontento e gera imprompularidade. Falou-se nas últimas semanas da possibilidade do senhor se afastar da cadeira de presidente da Câmara de Cuiabá em razão de tratamentos médicos. Em que pé estamos nesse caso? Na verdade, eu estive em São Paulo, há uns 15 dias atrás. Eu tenho uma série de complicadores. Eu tenho um problema de diabética. Eu tenho um problema de hipertensão. E fiz uma avaliação médica lá, alguns exames. E estou aguardando um chamamento por parte da equipe médica minha. Na semana passada, houve muita especulação em função disso. Mas eu estou aguardando aí um chamado. Talvez eu tenha que ir essa semana para São Paulo. Caso a equipe médica me convide para me ter que ir para lá, aí sim eu vou ter que ficar uns dias lá. Talvez eu fique internado. Passar lá de 8 a 10 dias para fazer exames mais detalhados. Até porque eu tenho que preservar a minha saúde. Nesse caso, o primeiro vice assumiria o Anófio Júnior? Sim, sim. Nesse caso, quem assume é o primeiro vice. Mas a casa está tranquila. Nós conseguimos na semana passada, para ser mais preciso, na terça-feira passada, já deixei os salários pagos. Antes, ontem, sexta-feira, três dias atrás, foi sexta-feira, eu deixei a segunda parte das verbas recisórias pagas. Então, se caso eu vir a passada essa semana, o vice-presidente não terá dificuldade nenhuma em tocar a casa. O senhor falou da necessidade de se preocupar com a saúde. Também pensando num projeto eleitoral para 2014, ou não pretende ser candidato? Não pretendo ser candidato. Eu quero ajudar o PTB. Eu acho que eu tenho um papel importante para ajudar o PTB em 2014. O PTB, com certeza, fará um deputado federal. No mínimo, os dois deputados estaduais. E, como eu sou político, não posso fugir do debate, se eu tiver a oportunidade, os meus pais entenderem que eu posso ser reconduzido, agora em agosto, eu quero disputar a eleição da mesa diretora. Para a Câmara de Cuiabá. Então, se manteria vereador? Sim. É, presidente da Câmara de Cuiabá. E esse desafio de ser presidente da Câmara de Cuiabá, acha que está inerente ao senhor, uma vez que já foi presidente outrora? É, eu sou uma pessoa obstinada. Eu gosto de desafios. Eu gosto de mexer com números. E os números aqui não são fáceis. Entendeu? Como tirar a pecha de casa dos horrores, para a gente encerrar nosso bate-papo? É que vem a várias gestões cheias de complicações. Cheio de escândalo, escândalo financeiro. Eu, particularmente, eu me envolvi no escândalo, mas foi de ordem pessoal. Eu tenho a deficiência. Eu tenho que admitir que eu sou o cólera. Estou fazendo tratamento. Entendeu? É outra situação que eu tinha até então. Eu fumava. Hoje eu estou fazendo quase 20 dias que eu deixei de fumar. Então, estou numa fase de obstinência. Mas, estou lutando. Como resgatar? Eu não podia. Como resgatar essa credibilidade? Eu me envolvi em questão, mas foi da ordem pessoal. Ninguém nunca disse que eu desviei um centavo da Câmara de Guevara. Então, daí eu lembro disso, que vários escândalos, isso tudo, é que deu-se essa peste aí da casa dos horrores. Mas, da minha gestão, você pode ter certeza que vai ser a casa do sucesso. Até porque, nos últimos 10 anos, a única conta que foi aprovada por unanimidade foram as contas da gestão de Júlio Pinheiro. Nos últimos 20 anos, a pedido do Ministério Público e do Tribunal do Contra, a única gestão que fez concurso público foi a nossa. Então, mostra que nós estamos no caminho certo. Presidente, há também um boato de que a possibilidade do prefeito Mauro Mendes se afastar nos próximos dias. Conversas de bastidores. E que, nesse caso, caso ele se afastasse, quem assumiria seria o Procurador-Geral, uma vez que o senhor abriria a mão de assumir a Prefeitura de Cuiabá, já que o Mauro Mendes não tem vice-prefeito. Houve essa negociata aí nos bastidores ou não tem uma conversa definitiva sobre isso? Não tem, porque eu nem sei se o prefeito vai afastar. Isso é nome comumente. Agora, eu quero falar uma coisa para você. Se o prefeito afastar, olha bem que eu não abro mão de assumir a Prefeitura de Cuiabá. Se coincidir o meu afastamento dessa semana e ele vir a pedir, aí é outra situação. Mas, em qualquer circunstância que ele afastar, eu não abro mão de assumir a Prefeitura de Cuiabá. Até porque eu acho que estou preparado. Já assumiu duas vezes? Duas vezes, eu acho que estou preparado. Agora, no impedimento de eu estar na Câmara de Cuiabá, aí quem assumiria seria o Procurador-Geral do Mendes. Está certo, presidente. Não houve, não houve nada. A gente agradece, então, o favor que o senhor nos fez em nos receber aqui na Câmara de Cuiabá para essa entrevista. Eu agradeço e quero desejar uma boa semana a todos. Quero assumir um compromisso com você. Da próxima vez, o mais rápido possível, vir até o seu estúdio. Agradecer a disponibilidade da sua equipe, de todo o seu pessoal. E dizer que nós estamos abertos e à disposição do povo pleno. Está certo, presidente. Obrigada. E você continue conosco, acompanhando a programação do RDTV. Nos vemos de novo ao vivo amanhã, às 8h30 da manhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho